Olá, meu nome é Jaqueline, eu fiz a minha tese aqui em Únjo com Vitória e eu sou muito grata a Deus por esse tempo que Ele preparou para mim crescer, para que eu pudesse conhecer mais dEle, ouvir a sua voz e ter convívio em comunidade. É um tempo de muitas descobertas para mim. Recomendo que você venha fazer a sua etédia aqui nessa comunidade. É um tempo de descobertas em Deus, para você descobrir a sua vocação no Senhor e é um tempo muito precioso que Ele prepara para nós. Então vem fazer a sua etédia aqui em Únjo com Vitória. Obrigado. 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 Obrigado.